O Danurashi 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 significa algo tipo um arco que você faz tensão, ok? Não é tipo o arco que você põe na cabeça. Essa palavra é muito importante para Danurashi. Ele é algo que está sendo esticado para ganhar uma potência nessa tensão, ok? De atirar algo, basicamente, você. Então, em Tula, o processo de começar a desencanar da matéria acontece no subterrâneo. Você conquista a Galileia e, depois daquilo, você não sabe o que você faz da vida com aquela conquista. Você, tipo, virou presidente da empresa, não sei o quê. Qualquer coisa que você quiser colocar como, assim, o ápice da sua busca materialista. Em Tula, aquilo dali você fala, é, ganhei o Oscar, mas e agora? Certo? Isso não me trouxe uma felicidade tão imensa que eu imaginava que ia me trazer. Casamento, filho, propriedades, coisas que as pessoas buscam conquistar na vida material. E aí, em Vrushika, o caos estava acontecendo que é, eu já não acredito muito no que eu fazia, mas eu continuo fazendo. Porque eu ainda não sei exatamente o que eu tenho que fazer no lugar. Ok? Então, em Vrushika, você está agonizando com o veneno da picada, mas você ainda não morreu e nem renasceu. Ok? Então, ali, no final de Vrushika, você está agonizando, prestes a morrer, tendo uma parada cardíaca. No início de Dano, você morreu, saiu do corpo, teve uma experiência mística, etc. E aí, no meio de Dano, você voltou para o corpo. No sentido de que você é renascido em Cristo. Você tem uma outra visão do que é vida e morte. O entendimento profundo de que você vive para além desse corpo, nasce em Dano. E aí, você escreve assim do lado, logo, fudeu. Por que fudeu? Porque, cara, nunca mais é possível você acreditar no jogo da Matrix de antes de ter saído da Matrix. Você pode tomar aquela pílula vermelha lá para esquecer, mas dentro de você, aquela marca, ela é inapagável. Você pode soterrar ela, você pode, tipo, querer que ela desapareça. Mas ela vai estar lá no fundo falando Danurashi, Danurashi, sabe? Não tem jeito de você se libertar desse fantasminha camarada. Camarada, ele é um geleca que vai te acompanhar, certo? Onde você andar, ele, buuuu, continua aqui. Então, do ponto de vista do desenvolvimento espiritual, Dano é, atenção, um estado prematuro, recém-nascido da vivência da espiritualidade. Mas da mesma forma que a Arjuna está levando uma surra ali do Krishna, no bom sentido da coisa, a pessoa olha e fala, cara, eu não tenho a menor ideia do que eu faço, então. Eu passei a minha vida inteira, 30, 40, 50, 60 anos, seguindo a minha vida numa direção, pode ser cinco também. E agora, eu já vejo que isso não dá para seguir a mesma energética. Você pode seguir até a mesma trajetória. Você pode continuar casada, você pode continuar no mesmo trabalho, você pode continuar o que seja. Até morar no templo, não importa. Mas a sua relação com a energética, com aquilo, começa a ter uma outra relação que é, existe uma existência maior do que a expressão material dela. Existe alguma coisa. Por isso, uma força. Essa força que te leva a cantar, em Dano, ela se manifesta, sem você exatamente, ter muita amadurecimento, muita experiência disso. E nesse lugar, o que você faz? Buê, cadê meu guro? Buê, cadê meu guro? Porque você está, tipo, totalmente na pista, sem saber o que eu faço daqui. Por exemplo, aí depois a gente fala mais da nona casa. Mas a nona casa representa o pai no diote, entre outros motivos, porque quando nasce, é dever do pai sussurrar no ouvido da criança, você é luz, a sua existência aqui é para o teu desenvolvimento espiritual, se relembra disso. Essa é, digamos assim, a primeira coisa que uma pessoa, digamos, dentro da cultura védica escuta. Ou seja, você acabou de nascer, você não sabe nem chorar, você não sabe nem respirar, você não sabe fazer chonga nenhuma, é claro que teu corpo sabe, mas em algum grau a tua mente está aflita com aquela situação que acabou de sair do útero. Ok? Então, da noraxe, é o momento de onde você sai do útero materialista, que foi desde lá de Simra até Vrushika, e você olha aquilo e fala, tô perdido, alguém precisa me ajudar a caminhar aqui. porque a questão agora deixou de ser o que que eu vou, como que eu vou pagar minhas contas, se eu vou ter filho, se eu não vou ter filho, se eu vou ter carro, se eu não vou ter carro, se eu vou ter apartamento, se eu não vou ter apartamento. Questões materiais e a grande questão é qual é o propósito da vida? Essa questão, gente, é a flecha do danurashi. É a tensão que está sendo puxada para trás e você está sentindo isso dentro de você. Qual é o propósito disso? Não é uma questão que você vai para a faculdade de filosofia, aos 20 anos, conceitualmente se interessar sobre o assunto, achar divertido ficar discutindo sobre isso. É um treco que está, de alguma forma, dilacerando a sua existência anterior enquanto um ser materialista. E ok, gente, não é nenhum problema ser materialista em uma fase da vida. Faz parte. Mas também, em algum momento da vida, chega uma outra hora onde a noção de que existe alguma coisa mais profunda do que comer, rezar e amar, no sentido roliudiano da coisa. Existe algo além da Julia Roberts, no bom sentido da coisa, que é assim, você pode ter feito yoga, você pode ter ido na igreja, etc. Mas enquanto aquilo dali você não renasceu em Cristo, enquanto aquilo não é uma vivência fundamental dentro de você, enquanto essa inquietude ela não é porque você vai na igreja e o padre diz que você tem que estar inquieto, ou porque você vai no não sei o que e a tua mãe diz não sei o que, enquanto essa chama não está ligada dentro de você, sabe quando no momento da Olimpíada atiram a flecha e teoricamente acertam lá aquela tocha e a tocha acende? Aquele momento é o momento de representação de dano, aonde um processo de queima, um processo de transformação, um processo de ascensão, um processo de purificação, um processo de despertar espiritual se manifesta. e nesse lugar de dano, a gente precisa trazer junto uma certa necessidade de um dogma. Atenção para a palavra dogma. Nesse momento, dado a instabilidade inacreditável do processo, é importante vir um gesso forte para estabilizar aquele osso fraturado. e isso no geral, no geral, vão ser dogmas religiosos ou dogmas filosóficos ou dogmas do que você quiser. Não importa. Mas a ideia é, nesse momento de dano, atenção, isso é muito importante, ali, como o sistema está frágil, botar muita informação divergente destrói a chama da pessoa. Então, quando uma pessoa, ela tem um processo de despertar espiritual, muitas vezes, ela precisa ser protegida dentro de uma religião, ela precisa ser protegida dentro de um clã, dentro de uma maçonaria, dentro do que for, para aquilo dali ganhar tempo do caule e ficar firme. Para depois vir a tempestade e sair da estufa e ele aguentar o vento e o sol e não sei o que, etc. e tal. Então, em dano, é o momento adequado da pessoa se tornar um crente. No sentido de que tudo na vida daquela pessoa só existe por conta daquele conjunto de crença. Tudo na vida da pessoa fundamentalmente faz sentido porque aquele conjunto de crença enraíza ela e todo o resto, atenção para a palavra, é errado. nesse instante, é importante que exista um certo muito nítido e um errado muito nítido que haja essa clivagem aonde, por um lado, você precisa desse dogma e, por outro lado, você precisa, em algum grau, evangelizar esse dogma para outras pessoas, jesuitar esse dogma para outras pessoas, populações e etc. Porque isso faz parte do seu processo de nascimento espiritual. aonde você está contrarrestando quatro oraxes de crença na matéria. Então, esse primeiro oraxe, digamos, espiritualista, ele está tendo que pagar uma conta pesada. E se você deixar a coisa muito pisciana, muito viajandona, etc. e tal, aquele sistema, ele vai ser dragado de volta e vai afogar. Então, dano oraxe, não é que ele seja fanático, que é uma visão meio, digamos assim, pejorativa da coisa. Ele é um oraxe aonde, se o fanatismo existir, ele também tem o seu propósito divino. Não estou dizendo, gente, que todo mundo tem o lagna em dano, etc. e tal, mas entenda que o conceito da cruzada, o conceito do jesuíta, o conceito do descobrir um novo evangelho e vou sair convertendo Deus e o mundo, ele vem dessa caixinha kármica. Ok? E a gente em português chama isso de neófito. Certo? Do ponto de vista mais material, esse iraxe vai se expressar através das filosofias. Então, a pessoa começou a estudar Nietzsche e aí ela cria post no Facebook e a torta é direito porque todo mundo tem que saber que Nietzsche existiu. Certo? Quando vem essa ideia assim, todo mundo tem que saber disso daqui, eu tenho que ir no meio da praça, subir num palanque para pregar isso, seja isso filosofia, seja isso religião, isso é o fogo de dano queimando a pessoa para que isso gere experiências. Da mesma forma como a gente nasce e a gente precisa de experiência botar coisa na boca e a mãe fala não põe isso na boca menino, não sei o que, vai te cortar, etc, e tal. Em Danurashi, a gente sair batendo cabeça mundo afora ajuda a gente de alguma forma a tomar porrada na cabeça. E essas porradas na cabeça fazem com que a gente volte para o guru e fale doeu essa porrada na cabeça, o guru, o que eu faço? Aí o guru fala senta aqui, meu filho, vamos trocar uma ideia, etc, aí você, beleza, fica de novo, tranquilo, aí sai de novo para o mundo, toma porrada na cabeça e volta para o guru e fica ali, etc, mas eu não estou entendendo, a pessoa me falou isso, eu não soube o que responder, etc, então isso pode durar seis meses, isso pode durar 60 anos e tal, mas é um momento onde você está recebendo paulada do corredor polonês e aí você volta para a enfermaria e aquilo vai te fortalecendo, até, até, até que você fala assim, pô, talvez, talvez a minha verdade não seja a única verdade, talvez haja espaço para a minha verdade ser verdadeira para mim, mas isso também ser possível, que a outra verdade da outra pessoa ao mesmo tempo seja verdade para ele e que eu não precise convencer ele nem que ele precise me convencer, aí quando essa caixinha fechou, aí o Danurashi ele, tipo, cumpriu o papel energético dele, que aí vai abrir os prazos para a Makara, a Makara a questão vai ser, bom, mas se eu não preciso mais convencer todo mundo, o que eu preciso fazer? Aí Makara vai vir com uma outra resposta, que é, eu preciso levar esse evangelho para todas as pessoas que precisam receber este evangelho, muda o tom, e aí é o processo de formar a igreja dois afinados com aquela igreja, e aí você passa toda uma Kararache fazendo isso, etc e tal, até o ponto que você fala assim, bom, mas eu achava que essa igreja ia ser tudo o que precisava para essas pessoas, etc, aí você vê corrupção, você vê pedofilia, você vê um monte de coisa e tal, que você fala assim, bom, a instituição por si só não vai dar conta, aí o que que você faz? Você se afasta um pouco da instituição e você fala, não, agora a gente vai fazer uma ecovila ou uma sanga e a gente vai descolar da ideia da instituição e a gente vai cair em cumba, em cumba o que que acontece? Em algum momento a sanga também é formada por seres humanos e ocorre uma decepção, não tem jeito, mas tudo isso são etapas de um processo de aprendizado espiritual, onde no primeiro você acreditou muito no guru, no segundo você acreditou muito na instituição, no terceiro você acreditou muito na sanga, não é que essas coisas estejam erradas, mas você vai eliminando no sentido de que no último tem Deus, tem peixe, entendeu? E você começa a ter uma relação madura com teu guru, você começa a ter uma relação madura com a tua instituição, você começa a ter uma relação madura com a tua sanga, você sabe que todos esses aspectos tem coisas formidáveis, mas também nem, sabe, somos humanos, gente, então, por mais que a gente tenha uma prática espiritual, etc, é muito difícil que o paraíso seja na Terra, na prática vira e mexe não é, mas é todo um processo, aonde a gente chega no pé de Vishnu, ou o que você quiser chamar, e você enxerga assim, é realmente Deus é mais, e aí quando a gente vem em Mina, daqui a umas duas, três sessões, aí a gente fecha a conta, por ora está de bom tamanho, ah, tem que falar do corpo, é, no corpo, dano representa a região da coxa, ok? Não tanto a nádega, mas a região da coxa onde você é um cavalo, um centauro, para correr o mundo afora, e aquilo dali você escalar a paredão para, tem aquele filme dos jesuítas lá de 1900 e lá vai a fumaça, como é que é o nome daquele filme? Alemão, etc, é um filme todo bonitão e tal, eu até hoje não vi nenhum filme que representa mais esse arquétipo de dano do que aquele filme, meu dano está flácido, então, ter um, o processo da coxa é o processo de você de alguma forma conseguir correr atrás dessa busca espiritual, ok? Você ter a capacidade de fazer muita força, se você for ver da perna, que é para onde a gente vai descer, da perna para baixo, do cristelíaco para baixo, a coxa é o que tem mais músculo, ainda vai ter lá a batata da perna também, etc. Mas, fundamentalmente, aqui você acredita na sua capacidade de ação para converter o mundo como é quem? Paulo, né? Bom, o nome do filme, ah, não lembro agora, mas que seja, é, perguntas. Namaste. Namaste. PANASSO 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 PANASSO